Atenção, conta de energia elétrica da Coppel agora pode ser paga via Pix, olha que beleza, olha que beleza. Eu queria tanto marcar uma consulta, mas não, consulta ainda você não consegue por celular, mas paga, consegue. A empresa iniciou a implantação do QR Code nas faturas de energia para esse tipo de pagamento, tanto na versão impressa quanto na digital. O Pix é destinado a Coppel, distribuição SA, presta atenção. Ô Zé, para quem mais vem comigo. Zé, entra na minha mente, QR Code, colocou, vai jogar para o Pix, pagou, tum, uma conta chega na tua casa igualzinho da Coppel, QR Code. A conta é um de um laranja que está preso lá no sul do Maranhão. Filho, presta atenção na hora que você meter o QR Code, aparecer lá, Coppel, distribuição SA. S.A. Ponto não, SA. O objetivo é dar mais uma opção ao cliente. É fantástico, só que a chance de você levar um golpe. A Coppel alerta que não, que na hora de fazer o pagamento é importante conferir os dados. O cliente pode ainda verificar o CNPJ da empresa e o número da fatura que está sendo paga. Na fatura digital e segunda via, o número consta lá em cima no cabeçalho. Já nas faturas impressas de casa, em casa, ele fica no rodapé da conta. Então, assim, é o contrário, para você ficar ligado. E fique esperto para quem é que você está pagando. Se a conta é a conta de verdade. Porque senão... Ixi, a bandidagem anda rápido, filho.